Salve, salve galera! Beleza? Estamos mais uma vez aí pessoal para uma super grande aventura aí muito massa com a galera aqui de Surubim Hoje vamos fazer uma grande visita aí dos nossos irmãos aí que vão acampar pela primeira vez E vou conhecer eles pela primeira vez assim em acampamento, já se vimos algumas vezes no mato Mas essa vivência que vai ter vai ser a primeira vez hoje, né? Então eles são conhecidos aí como os faunas de Surubim, né? Gostam de muito pegar em animais, né? E é bem interessante o conteúdo deles aí Então nós vamos nos preparar, né? E daqui a pouco, né? Estou vindo para eles logo cedo, logo mais para poder já ir arrumando as coisas, alguma coisa e outra Ver se rola também uma pescariazinha Aí, mas a gente deve se encontrar por aqui E a gente fazer um camping rocheiro E depois apresenta ele para vocês aí Entre algumas ideias e faz uma vivência massa aí, beleza? Então vão acompanhando a gente aí, né? Daqui a pouco a gente tem essa super trilha aí para a gente contemplar aí Então vamos nessa selva! Tchau! Tchau! Salve, salve! Salve, galera! Beleza! Acabei de chegar, pessoal, aqui na base Para a supervivência daqui a pouco E hoje fui completamente contemplado por esse verdão maravilhoso aqui que está perfeito O verde aqui está fechado mesmo O mato aqui cresceu bastante Mal dá para ver já os locais aqui E está muito bonito Vai ser bom o acampamento de hoje Daqui a pouco, como falei, a tumba está chegando por aí E vai ter um acampamento muito bom Então acompanha a gente aí Não deixe de se inscrever no nosso canal aí Comenta aí, compartilha, né? Para fortalecer mais e mais essa aventura Eu já estou preparando aqui as coisas Vou montar a barraca, uma coisa e outra Isso aqui já está quase pronto Beleza? Beleza! 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 Olha só aqui, pessoal Quem chegou por aqui em nossa base É o grande Nicolas aí, né? Primeira vez acampando com ele aqui, pessoal Vai ser massa Não é? Vai ser massa Primeiro acampamento junto aqui, pessoal A gente montou aqui já a estrutura Montou uma barraca aqui já Ele e outro foi o mês que chegou Mas daqui a pouco chega mais pessoal aí Por aqui na área, beleza? Daqui a pouco tem uns acampamentos bons Fogueirinha massa, né? Umas carnezinhas boas E senão a gente vai tentar umas pescarias E sair o peixinho também Beleza, galera? O negócio vai ser bom hoje por aqui Então vamos embora para acampar por aqui Que vai estar arretado Então, pessoal A gente aqui mudou A antiga barra de fogueira Que a gente fez a última vez, né? Mas pela última vez Putando mais para cá Por conta da luna aqui, né? Puxando mais um pouquinho para cá Mas ficou bom Né? Porque já É vida De fogo grande Alguma coisa do tipo, né? Já deixando protegido Para não passar incêndio também Então, pessoal Esses dias choveu muito aqui na região, né? Ficou bastante molhada as lenhas aqui Aí para pegar fogo aqui é um pouco complicado Vai ter que usar um pouquinho Uma técnica, né? Simples, né? Que o nosso nordestino aqui sempre faz Não é bem massa É o fogo com papel agente com óleo, né? Montar aqui a ideia para vocês E ver como é que fica aqui a ideia Muito massa, né? Dá para aquecer a lenha E dá tudo certo Vamos lá, né? Tchau 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 Emanuel, meu amigo Olha só que traíro enorme, Emanuel Que o meu amigo Nicolas aqui Pegou na armadilha dele aqui Olha só o tamanho, meu irmão Tá pesando, viu? Tem uns... Deve ter uns 2 quilos aí, viu? Acho que tem mais Depois tu vai pegar para ver Meu irmão É enorme, meu irmão Mas tem, viu? Tentei na tarrafa, não saiu nada não Mas na armadilha que ele jogou Aí deixou, oxa o tamanho Olha os dentes da bichinha Da criança Meu amigo, é grande demais É, olha Tem mais de dois quilos aí Olha a criança Você está doido É carne com força Hoje vai ter um assado, não é não? Hoje foi meio que ganhar um troféu desse Não saiu não, mas saiu esse Aí galera, beleza? Olha aí pessoal O pessoal começou a chegar por aqui já No acampamento de hoje Preparando aqui A base está toda pronta Daqui a pouco a gente acha que chegam outros pessoal por aqui E aí pessoal Quero apresentar vocês aqui no canal do Vlado Aventureiro E aí rapaziada Pessoal, o Pablo, o Stephanie Prazer aí Casal aí da adrenalina É, a gente tem acampamento Eu sou o Bernardo Prazer Bernardo Eu sou o pescador Olha o pescador Nicolas aí Pegou um peixão hoje Pescador Pescador de ilusões Olha, ele pescou com isso aí, viu? Só alegria pessoal A brincadeira é só começando hoje por aqui E tá bom demais Deixa, tá filmando Vlado já tá filmando Tá piscando, tá gravando Aê Galera Beleza? Chegou a galera em peso agora pessoal Olha aí Filma todinha vinha acampar aqui no mato Chegaram agora pouco Umas oito horas e pouco por aqui Fazer o camping Muito massa, né? Acampamento hoje promete aqui Boas histórias aqui pra resenhar Alguém tem medo? De que? De uma folha De uma folha E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 compartilha para ajudar a fortalecer mais e mais e tamo junto né e se você gosta desse conteúdo dá aquela força a gente aí para a gente estar sempre junto nessas aventuras beleza então pessoal até a próxima aventura aí Selva